O portal HSM entrevista Gustavo Dallavecchia, que é sócio-diretor da Fatura Soluções Comerciais, uma assessoria voltada para pequenas e médias empresas. Gustavo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu queria começar te perguntando quais são as melhores práticas comerciais para as PMEs. As melhores práticas comerciais, na verdade, elas são tudo aquilo que funciona. E onde que a gente pega o que funciona? A nossa experiência em grandes empresas, a gente transformou tudo aquilo que funciona nas grandes empresas em pacotes menores para que sejam aplicáveis nas empresas menores. Essas melhores práticas comerciais, elas são tanto estratégicas quanto operacionais. Ela vai desde o planejamento de vendas, que geralmente as empresas pequenas e médias não têm, sempre alinhada ao planejamento estratégico do negócio, passando pela implementação dessa estratégia e depois o seu monitoramento. Por exemplo, como dinamizar a área comercial das pequenas e médias para gerar um aumento de vendas? Olha, a melhor estratégia comercial, não existe uma receita de bolo para a melhor estratégia comercial. O que existe é fazer uma análise ampla, essa estratégia tem que estar muito alinhada ao negócio. Então, fazer um plano de vendas alinhado ao negócio é o que vai determinar, muitas vezes, o sucesso dele. Então, uma estratégia que funcione para uma empresa não necessariamente funciona para outra. Uma estratégia bem definida é aquela que consegue ler muito bem o mercado e transformar essa leitura qualitativa em metas quantitativas. A grande dificuldade das empresas é transformar as informações, os dados que tem, em números que sejam usados para a gestão comercial. As estratégias das multinacionais, das grandes empresas, que já são comprovadamente eficazes e que os PMEs tentam adaptar para os seus negócios, elas precisam necessariamente passar por um processo de adaptação, não é? Sim, sim. Como é que é esse caminho? Olha, o caminho não é fácil. A gente tem... as grandes empresas, geralmente, elas já têm uma cultura, principalmente cultura de planejamento. Feito um orçamento anual e até para os três, cinco anos para frente. As empresas pequenas, geralmente, pensam muito no curto prazo, até pela cultura brasileira mesmo, da época da inflação, que a gente não tinha essa cultura de se planejar. Era tudo, mais ou menos, tem que fazer correndo antes que a inflação aumente. E essa cultura de planejamento ajuda a estruturar toda a empresa, inclusive a área comercial. Você imagina você pegar uma área de vendas que vai falar que vai vender X números, por exemplo, uma distribuidora, se comprometer com o número, a empresa vai ter que se... os estoques delas vão ter que estar acompanhando esse plano. Então, você imagina se for feito errado isso, né? Então, a gente sempre procura alinhar o plano, né? A estratégia. Terceirização de vendas é uma boa opção para a PMEs? Olha, é uma estratégia que a gente tem desenvolvido pelos nossos clientes, né? Tem muita empresa aí que fala, que faz, mas, na verdade, não passa de um belo telemarketing. E não é a nossa proposta. A nossa proposta é realmente fazer customizado para cada negócio, entender a necessidade e transformar esses vendedores da empresa em especialistas do negócio. Não é simplesmente fazer contato. Não é quantidade de contatos, é qualidade do contato. Então, esse é o foco. Além da terceirização das vendas, você poderia me dar mais um ou dois exemplos da sua experiência em multinacionais que você consegue transformar em ferramentas para a PMEs? Olha, uma ferramenta fantástica que tem é para monitorar as metas, né? Hoje, a gente vê muita dificuldade. Primeiro, as empresas, muitas vezes, não têm meta para os seus vendedores, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, tá? Então, a gente tenta, primeiro de tudo, estabelecer uma meta. E a ferramenta é justamente monitorar essas metas. Se a gente puder desmembrar ao máximo possível essas metas, até um produto ou um serviço que a empresa vende, para o vendedor saber diariamente quanto ele teria que vender, né? Esse é o ideal, né? Porque a gente sabe que se não vender hoje, ele tem que vender dois da manhã. Então, a ferramenta de monitoramento é muito importante, né? E a outra prática que a gente também faz muito curricularmente nas empresas é a parte de gestão comercial, né? Não adianta só monitorar se não tiver um gerente incentivando, né? Ou um gestor incentivando essa equipe ou os vendedores a correrem atrás, né? Realmente, ele tem que passar essa energia, passar que acredita naquela missão, né? Para que a equipe possa acompanhar, né? Isso é muito importante. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.